É, pode concluir, mas aí depois eu só queria que você visse BR, né, distribuidora, né, que agora virou a vibra, que é BRDT3, que era o que a Débora tinha trazido pra gente, BRDT3, isso, BRDT3, agora sim, que é o que a gente tava falando aí, que tava subindo, vamos lá. Isso, graficamente pra gente, a gente vê aqui que ela se encontra no movimento de queda, tá, e pra investidor não é um bom momento de entrada, porque se a gente olhar aqui o indicador do linha tendência preço e volume, que mede a força compradora e a força vendedora do volume de negociação desse ativo, a gente vê que ela tá bem fraca e a linha azul, que é a linha de preço e volume, ela tá aqui quase praticamente cruzando a linha da média móvel de cima pra baixo, então, pros olhos do investidor, isso aqui significa que esse ticker, ele tá perdendo força, então, não seria um aumento ideal aí pra quem tá pensando na entrada, tá, então, para o investidor, não seria um bom aumento de entrada, e se a gente olhar aqui em cima, nessa região, a gente vê que o candle aqui de hoje, ele tá um pouco abaixo ali da média, da média móvel de preço, então, ainda não seria o momento ideal, a gente teria que esperar, ele cruzar aqui essa média móvel, e talvez ali, alcançando aqui, passando a região dos 20 da via 35, aí sim, a gente poderia avaliar como uma possível entrada pra comprar o ticker da BRDT3, mas, por enquanto, ainda tá um pouquinho cedo, não seria o momento ideal, pra quem tá pensando aí, em comprar as ações, entrar no ticker dessa empresa, talvez ali, ela passar na região de 29,85, aí sim, a gente pode considerar uma possível entrada pra comprar as ações desse ticker. Tchau, tchau.